Olá, sou eu de novo Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal, como eu já mostrei lá na comunidade, postei uma foto que está fazendo, hoje vocês irão aprender a fazer a espada do Thanos que apareceu no trailer dos Vingadores Ultimato. Então vamos lá, câmera é bem grande aqui, olha. Faz tamanho meu, ah não, falta uma parte aqui, fica um pouquinho mais grande. Vamos lá câmera, para minha beleza, vai. Pessoal, se estiver brilhando um pouquinho, é porque está muito claro aqui. Vamos lá câmera, vamos ver se você acerta agora. Ah, agora está certo. Gente, a câmera errou um pouquinho ali, tem que fazer o vídeo de novo. Vamos lá, deixar a espada assim. Mas que não caia, por um momento. Ah pessoal, eu vou mandar um salve. Primeiramente pessoal, ah, você quer que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo que eu mando um salve. Entendeu? Vamos lá. Primeiramente, vou mandar um salve para... Vagner Silva. Salve, Wagner Silva. Depois eu vou mandar um salve para Jedi Games, que mandou, que pede salve para todo dia. Mas eu mando um salve. Salve Jedi Games, pode pedir a vontade que eu mando. E eu vou, por último, vou mandar um salve para Chama no Vrogers. Salve, Chama no Vrogers. E por hoje é só negócio de salve. Acho que faltou salve, que é o meu amigo. Mas eu não peguei, peguei no vídeo passado lá do... Da armadura de... Aquela armadura branca lá. E pessoal, eu vou tirar uma foto daqui a pouco. Depois de terminar o vídeo. Vou colocar lá no meu Instagram, do Espada. Ah pessoal, eu estou planejando fazer a manopra. Vocês estão sabendo que vazou uns spoilers lá. Não vou contar o spoiler do filme, porque é errado. Eu vi lá. E gostei bastante lá do que eu vi. Eu já falei da manopra então, né? Eu vou fazer umas manopra, tá? Então pessoal, o salve acabou de tocar. Olha, olha, olha. Fazer o que? Então pessoal, antes de tudo, já estoura aquele like maroto. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho. E ativar o sininho de notificação. E me sigam no Instagram. Continuando, gente. Eu estava com a voz um pouco negra que estava no celular aqui. Fazendo um vídeo no celular, né? Vamos lá. Primeiramente você vai fazer o seguinte. Duas lâminas. Que é essa parte e essa. Duas lâminas que você vai fazer primeiro. Uma pessoa... Ó. Primeiramente você vai ter que pegar um quadrado. Recortar um pedaço de papelão. No tamanho de duas réguas, eu acho. No tamanho de duas réguas. Depois, você vai recortar uma parte aqui, ó. Vamos deixar esse topetinho aqui pra cima, ó. Deixar o topetinho pra cima aqui. E cortar essa metade aqui, ó. Pra fazer isso na outra... Na outro pedaço de papelão. Depois, pessoal. Uma lâmina... Um pedaço de papelão vai ficar pra cima o topetinho. E o outro para baixo, gente. Assim. Para baixo. Um pra cima e um pra baixo. Como eu fiz aqui, ó. Pra baixo e outro pra cima. Depois, pessoal. Vamos fazer uns pequenos detalhes aqui, ó. Primeiramente, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai recortar... Um retângulo de papelão, ó. Uma faixa de papelão. Se o papelão não for grosso, tem que ser grosso o pedaço de papelão pra fazer. Porque o papelão ali não ficou muito grosso. Perdão. Depois, pessoal. Se o papelão não for grosso, ó. Você vai ter que fazer dois. Eu fiz aqui. Daí você vai fazer isso daqui, ó. E colar mais ou menos aqui, ó. Nas laterais. Daqui lá de baixo. Vai fazer dois, gente. Botar aqui de baixo. Depois, gente. Você vai fazer essa parte aqui, ó. Cortar uma pequena faixa grande de papelão. E cortar metade, gente. Assim, vai ficar um pouco afastado daqui, ó. Porque essa parte vai encaixar o cabo. Que é feito de papelão. Pensei em fazer de PVC, mas eu fiz de papelão. Um pouco afastado. Essa parte tem que recortar pra caber direitinho. Sem ficar pra fora. Tem que ficar grosso, hein. Tem que ter papelão grosso. Daí, pessoal. Você vai fazer essa parte aqui. Esse desenho. Daí você vai cortar direitinho, ó. Mais ou menos um retângulo. Corta, corta, corta e corta. E colocar na frente, gente. Como eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Deixa aqui na frente. Daí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado. E também na outra parte da lâmbia. Na outra lâmbia que vai ficar pra baixo. Agora vamos para a parte do cabo. Você vai fazer o seguinte. Vai recortar dois retângulos grandes, ó. Duas faixas de papelão assim, ó. Se não for grosso, vai ter que aumentar, né. A massa de papelão. Daí, gente. Vocês vão ter que fazer dois. Um assim e outro aqui. E no meio vocês vão encaixar um pedaço de papelão um pouco menor, gente. Porque essa parte vai ficar encaixada aqui, gente. E essa outra parte na outro pedaço. Deixa eu mostrar aqui. Depois você tem que deixar uma parte livre. Aqui. Aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, gente. Daí você vai passar a fita e colar. E como eu já disse, a outra parte vai ficar assim. Assim. Como eu disse, tem que colar. Daí, pessoal. Como eu já disse, ó. A lâmbia pra baixo e uma pra cima. Depois, gente. Você vai fazer o seguinte. Vai fazer uma linguiça. É. Uma salsicha. É. Uma salsicha. Não tem o nome pra colocar. Não tem uma característica adicional a isso aqui. Vai fazer uma salsinha e botar uma do um lado e outro do outro. Daí você vai fazer isso daqui. Um pequeno peso. No menos recortar um quadrado de papelão. Cortar a metade. E colocar mais ou menos aqui, gente. Na frente. Depois que tiver tudo terminado. Você vai passar a fita ou cola e jornal. Deixa eu tirar aqui. Daí, gente. Você vai ter te pintado da cor. Alumínio, gente. Qual é alumínio? Primeiro você vai te pintar de alumínio. Gente, eu tô escutando uns barulhos estranhos aqui. Já tô avisando que o pau vai comer aqui. Se alguém vai comer aqui. Algum beijo estranho que o pau vai comer. Porque ontem eu ouvi uma subindo na minha janela. Já deu uma repreensão assim. Um negócio. Já peguei a marreta do Thor lá. Que tá armada lá. Continuando, gente. Tá repreendido aqui. No nome de Jesus. Vamos lá. Continuando, gente. Vai pintar primeiramente da cor alumínio. Dos dois lados. Depois você vai passar a fita nessa parte aqui. Pra não pegar a cor dourada na parte da cor alumínio. Aqui, como ficou. Vai continuar. Vai continuar tudo pronto. Vai arrancar a fita. Vai ficar assim. As minhas unidades assim. Depois, gente. Você vai pintar. Manchar a espada de preto. A espada não quer ficar parada. A espada não quer ficar parada. Vai ficar parada assim. Eu me faço pegar a marreta do Thor, hein. Daí, gente. Vocês vão ter que pintar da cor alumínio. Alumínio não, né. Vamos pegar uma parte preta. Preta, né, câmera? Tá olhando pra rua. Daí você vai ter que pintar essas partes aqui. Manchar. Eu pintei aqui, ó. Manchei um pouquinho. Deixa eu voltar um pouco pra frente, né, câmera? Tá pegando, câmera? Tudo? Hã? Tá certo. Tá pegando o chão ali, né? Daí fica ruim. Vamos lá. Daí, gente. Vocês vão ter que sujar essa parte aqui. Dá um pincel aqui. O pincel já tá todo seco, já. Vou ter que dar uma manchadinha, ó. O pincel tá molhado aí, gente. Manchar algumas partes, gente. Ah, essa parte de trás eu não manchei pra mostrar pra vocês, gente. Tem que manchar, se quiser manchar os lados aqui, pode manchar à vontade. Manche também essa parte de alumínio, pra... Alumínio não, de parte dourada. Pra mostrar que, tipo, é meio envelhecido. Meio velho. Daí, gente, vai tá pronta. Pronta para o combate dos vingadores. Vingadores Ultimato. Já ia dizer guerra infinita. Já ia dizer. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma parte bem legal. Espadona bem chique. Para guerra ultimato. Ui. Seria um bom tempo pro filme. Vingadores Guerra Ultimato. Ou ficou ruim demais? Momenta aqui embaixo o que você achou, gente. E no próximo vídeo, gente, pode ter manopra, pode ter outra coisa. Surgir algum tipo de vídeo aí, gente. Relivando o câmer, tá pegando tudo. Tem que ficar bonitão. Pro pessoal ver, né? Ficou bonito. Então, pessoal, como eu já disse... Ah, pessoal. Uma coisinha. Eu pensei em fazer umas armaduras legais do trans, uma nova. E a outra eu taquei fora. Não sei por quê. O capacete já tem. A manobra pode taquei fora. Também não sei por quê eu taquei fora. A gente põe a maneira de pano, taquei a luva fora. Mas dessa vez, pode... Tem gente lá me perguntando nos comentários se pode fazer de borracha a manobra. Da luva de borracha. Pode fazer. Eu fiz uma de... Deuva de borracha. Daqui a pouco... Se vocês quiserem que eu faça um vídeo novamente falando disso, eu faço, gente. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Beleza, valeu, falou... E até a próxima.